Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Você também tá com preguiça? Fala bom dia pras meninas! Bom dia! Estamos aqui, gente, hoje. Ontem eu não fiz nada em casa. Hoje eu já juntei ali o lixo, coloquei ali, porque daqui a pouquinho o lixeiro passa. Então eu botei ali pra poder ficar mais próximo do portão. E o dia amanheceu assim, gente, muito ensolarado, depois de uma semana aí de chuva, frio e neblina. Então já comecei aqui cuidando das minhas coisinhas. Eu tenho muita, mas muita roupa pra lavar, então hoje eu vou focar nisso. E olha só, gente, que paixão, né? Estão lindas! Daqui a pouquinho também estaremos comendo rúcula. Olha isso, como é que tá ficando grandinha. E também vai chegar novidades aqui pra esse cantinho. E a gente vai ter uma hortinha bem legal. E eu vou fazer com certeza com vocês. Então é isso, gente. Vamos lá pra lavanderia. Vamos começar o nosso dia. Ontem eu me senti mal, não fiz nada em casa. Então eu separei o dia de hoje pra gente resolver tudo aqui em casa. E eu vou pedir pra você que tá passando por aqui, ó. Não deixar de clicar no gostei. Se não é inscrito, é se inscrever também. Aqui já temos meia pra poder levar pra lá, pra deixar de bolho, fazer a pré-lavagem. E é isso. Vamos lá pra lavanderia. Vamos começar o nosso dia. Eu já havia colocado aqui a minha máquina pra encher. Mas aí eu vou parar ela. Já tenho um pouquinho de roupa. Porque olha só, gente. É sério. Eu tenho tudo isso aqui pra poder lavar. Bastante coisa. Aqui tem a roupa de cama que eu tirei ontem da minha cama. Toalhas todas da semana. E aqui tem algumas pecinhas coloridas. Que é o que eu vou botar agora na máquina. Então hoje o dia vai ser praticamente de lavagem de roupa. Mas eu também preciso organizar a minha casa. Então a gente vai, né, conciliando a máquina com as coisas lá dentro. Ontem nem jantar eu fiz. Quem fez foi o marido. Fez uns congelinhos gostosos que sobrou pra almoço. Então já facilita meu dia hoje. Bora lá. Vamos colocar essas coisas na máquina pra começar a lavar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, menina. Já deixei aqui as minhas meias na pré-lavagem, né. Com um pouquinho de tiramanja e sabão em pó. A máquina já tá ali enchendo. Agora vamos lá pra dentro, né. Ver o que tem pra fazer lá na nossa casinha. Já tinha feito um cafezinho, gente. Aí só tomei um cafezinho. Agora eu vou comer uma patiazinha de pão torradinho. Um café pra reforçar o café da manhã. E vou acordar a Manu também. Que Manu tá dormindo. Aí eu deixo aqui, né. Depois eu viro e passo um requeijãozinho ou queijo. E ó, fica uma delícia. Tchau. 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 Gente, sabe quando você não aguenta e aí faz dois? Então, fiz dois pãezinhos aqui. E vai ser o reforço aqui do meu café da manhã. Porque eu só tomei um cafezinho preto. Pra daqui a pouco encarar aqui essa casa. Temos uma princesinha aqui, gente. Que já acordou, né filha? Fala bom dia. Bom dia. Já tá preparando ali o suquinho. Fez uma torradinha aqui também pra ela, ó. Ela tira a casquinha com manteiga, filha, é essa? E eu vou lá no quarto, gente. Vou aproveitar que ela acordou. Já pegou aqui as coisas pra poder fazer a lição de casa. E o Miguel tá aqui fazendo bagunça com os meus recebidos. Aí a mamãe precisa fazer uma receita bem gostosa. Vamos guardar? É. Aí, gente. Vou aproveitar que eles estão aqui brincando quietinhos. Eu vou vir logo aqui no meu quarto, né. Já tirei o colchão que tava no chão. Tá ali atrás da cortina. Porque eles estão dormindo aqui. Depois eu vou contar pra vocês o que que tá acontecendo. Mas por enquanto eu tô esperando resolver algumas coisas. Então, vambora lá. Vamos arrumar essa cama. Eu quero dividir com vocês tudo, é claro. Mas assim, eu gosto de dividir quando tá muito certo. Porque a gente compartilha tudo aqui, né. O nosso dia a dia. Então, vambora lá, gente. Vamos arrumar o nosso quartinho. Deixar ali cheirosinho do jeitinho. Que a gente gosta! Tá! Tá! Tchau! 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 Gente, como vocês sabem, esse banheiro aqui a gente não usa pra poder tomar banho. Mas de vez em quando a gente usa pra fazer um xixizinho. Então, hoje eu vou deixar ele cheirosinho. Porque a gente usou mais vezes esses dias. Então, eu vou passar um cloro lá no vaso. Depois um desinfetante. E no chão, ó. Tem um monte de negocinho de isopor. E aí eu vou aspirar também. Então, hoje eu vou fazer a limpezinha desse meu banheiro também. Tchau! 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 Gente, quase acabando por aqui. Agora eu vou passar um mopzinho aqui no quarto, né? Uma tampinha desse Uau perfume aqui, gente. Que deixa um cheirinho agradável por um tempão aqui no chão. Coloquei duas tampinhas. E agora eu vou lavar o meu mop aqui. Devemos olhar que ele tá limpinho. Sequinho. Tchau, tchau, tchau. Enfim, gente, tudo organizadinho Aí eu abri aqui as cortinas, ó Pra entrar um solzinho, arejar aqui o quarto E agora, o quarto das crianças já tá arrumado, né A gente organizei lá agora Mas como eles estão dormindo aqui Por conta desse probleminha Já está organizado O bagunceiro Tem que tirar o tapetinho da Charlotte É o que ela passou a noite Então, ó, por aqui já tá tudo forradinho Levantei o ventilador porque eu vou aspirar E passar um mopzinho no chão Janela ali já tá aberta também Pra arejar Então eu vou ver se eu pego agora logo o banheiro aqui Pra deixar ele cheirosinho, limpinho E organizado Vou tirar tudo, vou fazer uma limpezinha Mas não é aquela faxinona Eu vou limpar o banheiro hoje Eu vou lavar Mas assim, vou limpar só onde precisa mesmo Então vambora lá, gente Vamos pegar agora o banheiro Porque daqui a pouquinho é o horário do banho das crianças Gente, eu esvaziei o banheiro Mas antes de lavar Eu coloquei as crianças pra poder tomar banho Porque daqui a pouquinho é o horário da escola Enquanto isso eu vou guardar aquela loucinha ali E lavar aqui a pia Organizar a pia pra já deixar organizada Pra preparar o almoço Vambora lá 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 Se inscreva no canal Pronto, gente Já lavei a loucinha aqui Já organizei a minha pia Já coloquei aqui também umas batatas Olha, pro Miguel levar pra escola Porque hoje tem uma festinha lá E ele ficou de levar batata doce cozida E como são várias Eu coloquei nessa panela aqui que é um pouquinho maior Porque não ia dar na cozinheira vapor, né? Então, vamos embora lá no banheiro Vamos adiantar lá Que ele já tomou banho E depois só botar roupinha pra ir pra escola Oi! O que que eu peguei aqui, gente? Peguei um baldinho com esponja e sabão Peguei também meu limpa box, né? Da Uau E ali eu tenho água sanitária Então vai ser com isso que eu vou fazer a limpeza hoje Do meu banheiro Pronto, já borrifei a água sanitária por todo o meu banheiro Agora eu vou começar esfregando Bora lá Pronto, já borrifei a água sanitária Pronto, já borrifei a água sanitária E aí Pronto, já borrifei a água sanitária E aí E aí Pronto, já borrifei a água sanitária 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 Oi, gente Boa tarde agora Dando as minhas caras desse vlog só agora, né? Levei as crianças na escola com creme no cabelo Aí eu cheguei, já tirei o creme e a hidratação Já dei uma secadinha Agora temos cabelos limpinhos, ó, levinhos E eu fiz em casa mesmo E agora eu vou voltar aqui para as minhas atividades Vou mostrar para vocês aonde que eu parei Olha só, esse meu rosto aqui, gente Essas marquinhas aqui foram cravos Que eu tentei espremer com essas unhas E aí tá assim marcado Mas eu tô usando bastante protetor, né? Para que isso saia logo aqui do meu rosto Então vambora lá Vamos mostrar Ainda tem mope ali Aspirador O banheiro ainda tá por finalizar Então vambora lá Que o tempo à tarde passa correndo Então, cristalzinha tá aqui, né, filha? Fazendo o que na minha cozinha? Tá correndo de charlotte Charlotte, gente, implica com ela Ainda preciso limpar o meu fogão Antes de sair eu lavei as louças Aí eu já guardei E o que ficou, né? Eu já lavei para estar secando E quando eu for finalizar a cozinha Quase que não sai Eu já guardo aquela ali também Aí eu tô pegando aqui, ó Um negocinho de escova do banheiro Eu coloco sempre Duas folhinhas de papel toalha, gente Para forrar o fundo E não ficar aquela aguinha suja Aqui das escovas Então eu sempre faço isso Eu sei que tem gente nova aí Então é sempre bom a gente estar Repassando essas dicas Porque eu sei que teve muitas meninas Que gostou também E tá fazendo Então vambora lá Agora finalizar o meu banheiro Para a gente partir para essa nossa salinha aqui O som da minha vizinha tá muito alto Então eu tive que fechar as portas Para conseguir falar com vocês Então, gente, eu coloquei esse tapetinho Emborrachado dessa vez no meu banheiro Rosa, eu cortei do tamanho certinho Por que me deram essa dica? Porque é muito bom Para as crianças saírem do banho E não escorregarem Porque ali já tem o do banho Eu achei legal Achei que vai ficar bonitinho Então eu coloquei esse aqui Então a dica tá aí também, né? Mais uma dica Meu banheiro tá assim agora Todo limpinho, gente Olha o box Como ficou bem, bem limpinho Já botei aqui, ó Toalhas limpas Limpei o espelho Aquele móvelzinho E agora só um cheirinho daqui a pouco Para poder finalizar Então, gente, eu vou vir agora aqui para a sala Para organizar essa sala E ver se essa boneca vai deixar essa manta no lugar, né? Porque ela tá adorando brincar com essa manta Então é isso Eu fechei ali, ó Só tem uma brechinha aberta Porque o som tá muito alto Mas vamos embora lá Vamos fazer isso aqui, né? Antes que as crianças cheguem Para eles chegarem e encontrar tudo organizado Tô querendo trazer aquela mesinha rosa lá Isso é dica de vocês Então a gente tá sempre variando Para cá Vocês disseram que vai ficar muito bonito Então a gente vai fazer um teste Não custa nada, né? Vamos embora lá Tchau 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 Pronto, gente Já aspirei aqui bem direitinho a minha sala Tá faltando só mesmo passar um mófezinho Mas aqui no quarto das crianças, olha Eu já tinha forrado as camas Porque eles não dormiram aqui Então eu só estiquei Tirei um pozinho Por cima e vou aspirar também Passar um móvelzinho no chão Pra ficar cheirosinho também organizado por aqui Pra ficar cheirosinho também 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 Eu coloquei ela pra cima Ele botei uma roseirinha Esse aqui tá lavando, escorrendo Aí ali ficou a caixa com os brinquedos Que eles gostam de brincar aqui e aquela cadeirinha ali que é onde eu gosto de botar o chinelo Pra não deixar tudo jogado, pra ficar cheirosinho também Tudo organizado, tudo organizado, vou aproveitar pra encerrar esse vlog com vocês Eu vou dar uma saída e depois eu vou buscar as crianças O dia que ainda tá lindo, são quatro horas da tarde agora E é isso gente, vou mostrar a casa agora, vou mostrar a casa agora, como ficou pra vocês E aí 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 Tchau. Gente, então é isso Vou encerrar esse vídeo aqui com vocês Com a mesinha que vocês pediram pra me colocar aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não deixa de clicar no gostei Você que tá passando por aqui e não é inscrito Te convida a se inscrever e fazer parte do canal Um grande beijo E até o próximo vídeo